Você pode viver a experiência de ganhar uma estrada zero quilômetro com hipersorte! Uma picape sensacional só no quarto prêmio! Concorra 7 mil no primeiro, 10 mil no segundo prêmio, uma Honda Bros no terceiro prêmio e uma estrada só no quarto prêmio! Sua chance de entrar pra família hipersorte! E no giro da sorte são mais 30 sorteios de mil reais! Compre o hipersorte e ajude a Pai Brasil cedendo seu direito de resgate! Realização! Capemisa capitalização! Capemisa capitalização!